Bom, a gente segue no YouTube e aí a eliminação da França ontem pra Espanha, ela fez haver uma comparação com a seleção brasileira até. Uma não, duas comparações. Primeiro, o Yamal. O garoto Yamal de 16 anos sendo decisivo, fazendo golaço. E aí questionaram, por que que na Espanha um garoto de 16 anos pode ser titular, o treinador teve coragem pra botar o Yamal de titular e na seleção brasileira o Dorival não teve essa coragem, foi conservador e não colocou o Hendrik pra ser titular. Eu não tô dizendo que eu concordo, são só comparações que aconteceram na internet. E a outra foi o Mbappé. Porque o Mbappé, ele deu uma entrevista, tá, depois do jogo, bem diferente da posição dos jogadores da seleção brasileira. Porque os jogadores da seleção brasileira falaram, não, a gente lutou, a gente tentou, as coisas tão melhorando, as coisas vão melhorar. Já o Mbappé, meu amigo, ele foi, saiu do campo e falou, a minha Euro foi um fracasso. A minha Euro foi um fracasso. O futebol é simples, ou você é bom ou não é. Eu não fui bem, a minha Euro foi um fracasso. Tá aí, ó, a declaração do Mbappé. A minha Eurocopa foi um fracasso. Ou você é bom ou não é. Eu não fui bom, então vamos pra casa. Queria ser campeão europeu, mas não fui bem. E vamos pra casa. É simples. Foi um ano longo. Vou entrar de férias pra descansar. Ou seja, o Mbappé, que hoje é visto por muitos como o melhor jogador do mundo, não na temporada, que ele não foi. E aí eu continuo achando que foi o Vinícius Júnior, porque não tem ninguém com grande destaque nessa Euro que possa te tirar do Vinícius. Talvez o Rodri, mas eu não acho que seria justo tirar o título de melhor do mundo, o prêmio de melhor do mundo do Vinícius Júnior. Mas tá jogando muito na Espanha e a Espanha pode ser campeã. Agora, o Mbappé assume o fracasso, velho vampi. Ele sai do campo e ele fala, minha Eurocopa foi um fracasso, eu não joguei bem. Bem diferente da agenda positiva que Dorival Júnior e os jogadores da Seleção Brasileira tentaram criar depois da eliminação da fraca Copa América, né, Vampi? É, se esperava muito mais do Mbappé, né? Ontem fez uma jogada lá que normalmente ele chaparia aquela bola, a bola em outros momentos não traria, né? O Griezmann também não foi bem, os dois são ali, os dois principais jogadores da seleção francesa, né? É, ele se apresenta agora, se não me engano, é terça-feira, horário de Brasília, aqui sete horas da manhã, meio-dia, na Espanha, no Real Madrid, já foi anunciado. Não foi bem, mas também pegou uma seleção que, você vê como é o jogo, aparentemente começa bem, a primeira oportunidade da Espanha logo, menos de cinco minutos, menos de dois minutos pra abrir pra cá. Só que o Mbappé, quando a França faz um a zero, eu digo, hoje a Espanha vai tomar uns três, porque... Deu um bolão, né, pro cruzamento dele. Não, o cruzamento parecia que tava morto, eu digo, a Espanha hoje vai, daqui a pouco o garoto lá faz o gol e há mal, dezesseis anos, né? Na final ele vai estar com dezessete, faz dezessete já, acho que no dia da final, se eu não me engano. É, e aí quer dizer assim, o jogo muda nada, no último dia a Espanha controla o jogo, a Espanha venceu todos os jogos, né? Com um treinador que era do Sub-20, aí você tá vendo, um gol do Yamal, o ano passado, igualzinho, contra a própria França, ele no... No Sub-20. No Sub-20, ele já, com 15, vai 16 anos, né? Que ele joga o Copa Aropeça, Sub-20. Quer dizer, o Mbappé reconheceu, e de fato não foi. E ele, ele tá em busca aí da... Bem diferente dos brasileiros, né? Ele joga uma Copa do Mundo e vice da outra. Ele tá em busca aí, diga, ser campeão europeu, tanto pela seleção, quanto pelo clube, né? Vai ter uma oportunidade agora com o Real Madrid, ele vai pra Madrid, vai ter um contrato longo, e a Eurocopa ele vai jogar bastante ainda, mas umas três, que de novo pode conseguir ainda, mas não jogou nada, reconheceu. Sendo justo, o Vinícius Júnior pediu desculpa, mas foi pelo Amarelo, também não quis fazer. A agenda positiva. Você acha que vale esse destaque que tão dando na internet, de que o Mbappé, ao contrário do Dorival, principalmente, de alguns jogadores da seleção brasileira, assumiu que foi um fracasso e não fica de papinho? Você acha válida essa comparação, já que é o principal nome do futebol mundial hoje, dizendo, minha Eurocopa foi um fracasso, não joguei bem e ponto. Já na seleção brasileira, nas redes sociais, tá repercutindo toda a agenda positiva que o Dorival e alguns jogadores tentaram passar depois da eliminação pro Uruguai, Mauro. É, o Vinícius Júnior também fez isso, né? Ele pediu desculpa, né? Ele desculpou pelos cartões, pelos erros que ele cometeu, de uma certa forma parecido com o Mbappé. Quer dizer, admitiu que ficou aquém, falou, olha, foi mal, peço desculpas, foi expulso, foi livre cartões evitáveis, né? E se desculpou, acho que ok. Não se desculpou por ter jogado mal, mas sim pelos cartões. E o Mbappé tá reconhecendo que jogou pouco. A França jogou pouco, né? O Brasil jogou pouco, né? Não é coincidência que dois jogadores como esses dois aí, que certamente vão jogar muito juntos, né? Quando se entenderem aí no Real Madrid, tem ido mal. A França não fez uma boa Eurocopa. A França fez um gol, depois dois gols contra, e ontem voltou a marcar com o Colomoni. E a Espanha foi melhor. Foi melhor no jogo, foi melhor na competição. A eliminação absolutamente natural. E poderia ter caído pra Portugal a França. Portugal poderia ter, no jogo mesmo, ter eliminado a França. Perdeu nos pêntulos. Então a saída da França não é nada que surpreenda tanto. A França não fez uma boa Euro e tá fora. Simples assim. A Espanha foi melhor. E ele jogou pouco, admitiu que jogou pouco, jogou mal. Ok. Ok. Agora o CBF lá, não o CBF, né? O Dorival preferiu escolher um outro caminho, que eu acho que desgastou ainda mais a ele. Porque todo mundo viu que foi mal, né? Aí quando ele viu com aquela conversa toda... Falando de covardia contra ele... É, eu até fui atrás ontem da informação, né? Dessas entrevistas, se ele pediu pra falar. Mas o que me disseram foi que, na verdade, alguns jornalistas que continuaram lá nos Estados Unidos, né? Voltaram imediatamente após a eliminação. Não há mal, porque deu problema no jogo. Pois é, teve atraso e tudo. Aí o pessoal pediu, né? Entrevistas e aí eles autorizaram que as entrevistas acontecessem. A CBF autorizou, né? E aí o Dorival falou o que ele quis falar. Quer dizer, pelo que eu entendi, não foi uma... Pelo que eu entendi, não foi uma recomendação da CBF. Diga isso. Ele foi lá e falou. Falou o que deu na cabeça dele. E acho que ele foi muito mal. Na Copa América, na entrevista. Aí tem gente que fala, não, mas em outros jogos ele já ficou de longe e tudo. Gente, não importa se em outros jogos, em outros pênaltis, decisões por pênaltis, né? É errado nos outros também. É errado nos outros também. Ele é um comandante, porra. Ele tem que estar lá no meio. E outra coisa, agora está na seleção. É diferente, o holofote é maior. O que eu falo sempre, a seleção... Isso aqui, até ontem o Flávio falou... O Flávio, não, o Vampeta falou isso, né? Cem mil pessoas foram aos dois jogos, do São Paulo e do Flamengo no sábado, abrindo mão do jogo da seleção. Os caras viram um segundo tempo, dependendo de onde moram, nem viram o jogo. Chegaram em casa, já tinha acabado. Por quê? O time é mais importante para o torcedor de... Torcedor de verdade, que gosta de futebol, do que a seleção. Mas a seleção joga num horário em que ninguém mais joga, é um jogo isolado, com TV aberta. Então, todo mundo, muita gente, para para ver. Automaticamente, a repercussão é muito grande. A mídia fala muito sobre isso. Ela fica meio que sozinha naquele dia, né? Você vê hoje, tem um jogo às sete da noite, Corinthians e Vasco. Por quê? Porque eles reservaram um horário para Brasil e Colômbia. Só que o Brasil caiu. Então, já está às sete, vamos mudar mais. Aí, vamos mostrar Colômbia e Uruguai. Você acha que a TV estava interessante mostrar Colômbia e Uruguai? Não, não teve jeito. Vasco e Corinthians, já jogam para nove e meia da noite, do ponto de vista da TV, né? Não para sete da noite. Mas já tem Colômbia e Uruguai, nesse horário. Mas, enfim, eu acho que ele foi mal. Foi mal na entrevista, foi mal na Copa América. Melhor fazer o que fez o Mbappé. Não joguei bem, joguei por mal. Foi uma porcaria. Estamos fora. Ok. Pelo menos o cara de bicho que foi mal. Agora, teve essa comparação e teve a comparação do Iamal com o Hendrik. Vamos lá. Primeiro, eu quero dar a minha opinião. Eu acho o Iamal muito mais jogador que o Hendrik ainda. Ainda. Pode ser que o Hendrik chegue ao patamar do Iamal. O Hendrik estava jogando no Palmeiras. O Hendrik agora vai para o Real Madrid. O Iamal, ele já é uma realidade no Barcelona com 16 anos. É surreal o que esse moleque faz com 16 anos, a personalidade dele, né? Com 16 anos. O que eu falo da personalidade do Estevão aqui com 17, tem que falar da personalidade do Iamal, que o moleque veste a camisa da Espanha como se não tivesse peso, veste a camisa do Barcelona como se não tivesse peso. E que golaço que o Iamal fez ontem. Que golaço. Porque agora eu estou fazendo as apostinhas, Vambi. Estou vendo tudo, irmão. Estou vendo tudo. Tudo. E que golaço do Iamal. Agora, cabe para vocês a comparação? Para mim, cabe da personalidade, né? Se eu, já dando um pouco a minha opinião também, treinador da Espanha, vamos ser sinceros, não sei se eu estou falando besteira, vocês assistem mais do que eu, futebol europeu. Mas o De La Fuente, né? Que é o treinador espanhol, ele tem menos material humano do que tem a França, do que tem a Inglaterra. Se bobear até a Alemanha, não sei. Mas a França e a Inglaterra eu tenho certeza. E, cara, o que ele faz essa Espanha jogar, a gente costuma dizer, né? Que os treinadores de alto nível estão nos clubes. Mas esse cara, para mim, está fazendo um baita trabalho na seleção espanhola. Não sei se eu estou falando besteira, se vocês acham que a seleção espanhola tem tantos bons nomes quanto a França, quanto a Inglaterra. Só que o futebol é o melhor dessa Euro, por enquanto, disparadamente. E esse cara teve a personalidade de botar o Yamal de titular desde o começo da Eurocopa. Eu sei que o Yamal é mais que o Hendrik. Mas não faltou um pouco dessa personalidade também para o Dorival? Pelo menos em um jogo. Falar, ó, chega. Vou botar o Hendrik aí e vai ser o titular. Claro que eu não conto quando o Vinícius Júnior saiu. Que aí ele tinha que botar alguém. Bom, tem muita coisa envolvida nisso aí. Primeiro que ele vem, esse técnico, enfim, da fonte, vem de um trabalho na sub-20. Então ele conhece esses garotos. Conhece bem. Segunda coisa. O Yamal, ele vai sendo forjado como um grande jogador de alto nível e tal a partir do momento em que ele se torna titular do Barcelona muito cedo. Então lá no Barcelona não tiveram receio em colocar o moleque para jogar. E o Hendrik é até um ano mais velho que ele. Aqui no Brasil, o Hendrik, eu, por exemplo, todo jogo ficava rouco de cobrar o Hendrik porque o Hendrik era reserva em um ataque que tinha Arthur, Rony e Dudu em uma fase. Mas milhares de vezes falei sobre isso. Então, é óbvio que também, se é amadurecimento do Yamal, ele é mais precoce porque ele foi lá jogar um dos maiores times do mundo desde muito cedo como titular porque tinha nível. Aqui o Hendrik tinha nível, mas foram retardando esse lançamento dele. Aí chega a seleção brasileira. Gente, estão pedindo aí agora o Estevam na seleção brasileira. Para o garoto, ótimo. Puxa vida. É claro que, enfim, o Van Penta jogou... Ele sabe que... Ele foi para a seleção brasileira de base e não é novidade. Exatamente. Vai lá e tal. E o garoto quer ir. Não adianta falar. Ah, puxa, pode esperar mais um pouquinho. Ô, se ele tiver uma oportunidade de jogar na seleção brasileira, é óbvio que vai ser a primeira convocação, talvez o dia mais desquecível da carreira dele. Enfim, o menino que aí tem méritos para isso e não se discute. Vai ser, do ponto de vista pessoal, importante de carreira, nem se fala. Agora, aí vem a segunda questão. O que que esse menino vai mudar a vida? O que que ele pode contribuir com uma seleção brasileira que é a Amazona? Assim, você pode jogar o Mbappé, o Hendrick, o Vinícius Júnior, todo mundo junto e não vai formar um time. Ontem, trabalhava no jogo da Argentina contra o Canadá. Do meio para frente, o Canadá não tem nenhum jogador de alto nível. Nenhum, tudo mais ou menos e tal. Nenhum sabe finalizar. Nenhum, né? Sabe dar o passo final e tal. Mas é um time certinho, organizado. Eu tava sentindo a transmissão. Você pode dar uma pergunta pra você. Pé, agora é 2x0, o que que ele tem que fazer? Se divertir. Virar o jogo contra... Ele vai virar o jogo contra a Argentina. Não vai, mas o time é certinho. Como é que o Canadá joga certinho contra a seleção argentina? O Canadá teve chance de gol, tá? Cria chance de gol. Como é que a Colômbia joga certinho contra o Brasil, contra... A Colômbia foi a única jogada da Espanha, hein? Então, aí... Quer dizer, a Colômbia joga bem contra todo mundo. O Canadá joga certinho. E o Brasil é essa zona. O Brasil não consegue, o meio campo do Brasil pega o jogo lá contra o Uruguai. Em que momento o jogo, o meio campo do Brasil conseguiu trocar três passes? Aí, coloca os gaiatas lá na frente. Pode ser o Henrique, pode ser o Vinícius, pode ser o Rafinha, qualquer um. Como é que eles vão jogar? A base de bola longa. No caso do Vinícius Júnior, ainda pior, porque como ele é mais conhecido, o que que qualquer treinador faz? Mas, dobra a marcação. Que sabe que ele tá confinado por aquele lado. Ele circula há pouco, que mandam ele ficar lá. Então, é bola comprida. Ó, meu, se vira. Aí, amanhã, depois, entra o Estevão na Seleção Brasileira. O que que vai acontecer? Moleque, se vira. Porque não tem jogo organizado. Então, é muito fácil pra alguém falar assim, ah, mas o fulaninho lá de 16, 17 anos, ele joga mais que o fulaninho daqui, quando ele vai pra Seleção Brasileira. Bom, mas lá ele joga num time organizado, aqui ele joga num time que é um bando. Então, assim, essas coisas, elas têm que ser bem avaliadas. Aí, a pergunta é o seguinte, e se o Vinícius, se o Henrique, se o Estevão jogasse num time como aqueles? Porque o Vinícius, quando joga no Real Madrid, ele é um dos melhores jogadores do mundo. Quando ele vai pra Seleção Brasileira, ele se banaliza. Mas por quê? A culpa é dele ou a culpa é quem organiza o time onde ele vai jogar? É o óbvio. O que deveria ter jogado mais pra você, Piperno? Ué, o que que ia mudar isso? Se ele joga num time que é um bando, o que que ele poderia contribuir com o time e em que ele poderia amadurecer jogando no meio do mundo? O Lafuente tá na Seleção Espanhola quanto tempo, vocês sabem. O Vinícius, o técnico do Canadá, o técnico do Canadá assumiu trinta e oito dias antes de começar a Copa América. Ele tem menos tempo que o Donival. Perdão, o que eu tô falando assim, olha só, Tico, ó. O Palmeiras, ele foi campeão da Libertadores, aí ele foi pro Mundial e é eliminado pelo time lá do México, né? Foi. Que é aquele, é francês, fez o gol, o Luan falhou. O Palmeiras vai uma semana depois de ser campeão da América. Aí os caras são, não passam da semifinal, voltaram tudo triste, cabisbados, parecendo que não tinham ganho nada na temporada. Sendo campeão do continente. Aí quando a gente falou que viu o Vinícius Júnior pedindo desculpa pelo cartão, o cara acabou, não tem, não tem o quê? Um mês, quarenta dias que ele foi campeão europeu. Sim. E eliminando pra mim o maior time do mundo, que foi o City, tomando aquele amasso do City e o cara fazendo um gol na final. Sendo protagonista, quando você vai e pede desculpa, parece que sua temporada foi horrível por causa de uma seleção que trocou de treinador, tá em sexta nas eliminatórias. Vem Ramon, vem Diniz, o Dorival acaba de chegar, o cara volta em alta, ele e o Rodrigo. Parece que a temporada dos caras foram uma merda. Quando fala disso? Passa pra todo mundo que eu vou pedir desculpa. Olha a temporada como foi. Aí você fala, pô, Vinícius Júnior, aí tem o Rodri. Foi campeão, aí vai estar aí na final. Só que tem também o Berrigan, se passar hoje. Tem o Harry King, que fez trinta gols no campeonato lá, mas não foi campeão. Por mau trabalho de seleção. Porque se você pegar, Piperno, Ah, você falou aí, algumas seleções jogaram, são trinta, são quarenta seleções agora em atividade. Vinte e quatro na Europa. Não. É o Copa e dezesseis no Brasil. Quem jogou? A seleção que, eu acho que delas tudo, que jogou pior futebol, a gente vai pegar, botar Bolívia. Claro, claro. Vai botar Geórgia. Das grandes, a pior que tá jogando é o Brasil. E jogando pior mesmo. Pior mesmo. Pior mesmo. Pior que a França, pior do que a Holanda. A França não tava legal, mas se o Brasil pegar a França, não sei não se suporta a França não. Se pegar a Inglaterra. Quem tá jogando das quarenta seleções que tão jogando. Se você pegar, pode botar Bolívia, Geórgia. Pode pegar as eslováquias, eslovenha, não sei não. Joga melhor que o Brasil, mano. A Suíça joga melhor que o Brasil. Sim. Tem quarenta seleções aí em atividade. Vai acabar domingo agora. Eu falo que a desculpa é que ele tem pouco tempo, mas não é todo treinador que tem muito. O De La Fuente, tem que ser sincero, ele tá um ano e meio. É muito mais. É, mas ele assumiu, ele foi anunciado antes de acabar a Copa. A Espanha foi eliminada. Ele vem da base, né? Ele tá nas seleções de base, diferentes seleções de base. Ele é anunciado e então ele começa o trabalho dele efetivamente em janeiro de 2023. Ele começa e vai trabalhar. Chegou, foi anunciado perto do Natal ali antes, antes do final da Copa. Alguns dias antes. Ganhou a Liga nas Nações no ano seguinte. Então, quer dizer... Cara, jogar pelo menos de forma minimamente razoável. Esse é o ponto. Ninguém tá dizendo que o time do Dorival tem que chegar e comer a bola. Tem que ser a laranja mecânica. Sabe, mas... Não. Fazer alguma coisa assim. O Brasil foi um nada na Copa América. Um nada. O Brasil foi um nada. Esse é o problema. Foi um nada. Um zero à esquerda. Não, antes também, Mota. Depois da Copa do Mundo, viram nada, né? Sim. Depois da Copa do Mundo, viram nada. Sim. Porque sexta das eliminatórias tropeça contra a Venezuela. Com o Diniz foi um nada e com o Dorival agora na competição foi um nada. Ramon. Não consegue perder com as seleções africanas. É Ramon, é brincadeira, né? Não, eu tô falando não. Depois da Copa passou. Tem que botar... Ramon, Diniz e agora... Botar tudo na conta. Um Diniz veio de três derrotas seguidas. A grande questão é... Hoje a discussão... A discussão é mais direta, acho que o mais sincero é... O Dorival tem condições de ser técnico da seleção brasileira? Não esquece que a discussão tem que ser travada. E qual é a sua resposta? Não. Acho que ele não tem tamanho pra dia de seleção brasileira. Talvez ele até conseguisse tudo sem essa pressão toda. Ele demonstrou não estar preparado. Talvez nunca esteja. Gente, todo respeito ao glorioso Ceará Sporting. Ele treinava o Ceará há pouco mais de dois anos. Não, ele ficou um ano e meio desempregado, né? Então... Quando ele sai do Atlético Paranaense de uma forma covarde até... Ele demonstrou a falta de preparo, covarde, do clube que o demitiu. Do clube, sim. Porque ele tava com Covid. E mandaram o cara embora. É diferente. Uma coisa que me incomodou no Dorival no Flamengo... Eu falei isso na época. Teve gente que não entendeu. Aí começaram a dizer que eu defendi a demissão dele. Nunca defendi a demissão dele no Flamengo. Nem a demissão que não foi. Foi uma renovação de contrato. Eu disse que eu não concordei e não concordo mesmo, até hoje, com o time do Flamengo ser campeão da Libertadores da Copa do Brasil e fazer jogos ridículos depois contra a Juventude, todo desfalcado, todo mundo de folga, né? Perdeu pro Corinthians. Até foi um jogo aceitável, ele não foi tão ruim. Perder pro Coritiba, um jogo ridículo. E mais ridículo ainda foi perder pro Havaí, no Maracanã. E o Dorival ia pro Coritiba e falava, não, não, os jogadores estão cansados. Peraí, cara. O campeão tem que se dar o respeito. Você não pode ser campeão e ficar tomando porrada. Então o Brasil ganha a Copa do Mundo, depois perde pra Bolívia e tá tudo bem. Aí depois joga com a Venezuela, perde também e tá tudo bem. Aí faz amistoso lá com as Ilhas Faro e empata. Ah, tão cansado. Cansado é um cacete, cara. Vocês vestem a camisa do campeão da Libertadores. Ah, mas o quê? Aquilo ali foi o primeiro sinal da tragédia que foi o ano de 2023. O Flamengo só fez fiascos. Começou em 22. E tem uma coisa que o Landinho falou lá na entrevista pro João Guilherme, que é um escândalo. Ele fala que, você viu isso? Ele tá descendo do carro, ele tava no carro aberto, né? Já tava rolando lá, o pessoal anda pra Copa do Mundo, o Flamengo campeão, todo mundo já tava lá no Catar, né? O Flamengo desfila na cidade. Quando o Gabigol gritou, o Tite, o Flamengo... Ah, sim, sim. Aquela festa, o presidente Vargas, você conta o melhor de pessoas na rua e tal. Beleza. Acabou. Os cartolas estão lá em cima do carro também. Aí os caras tão descendo do caminhão. Aí o Léo Pereira vira pro Landinho. Onde ele contou isso? Na entrevista ao João Guilherme. Ele fala... Presidente, Feliz Natal, um bom ano novo. Como assim? Tá vendo novembro aquilo? A gente vai se ver ainda. Não, não, a Comissão Técnica já aprovou, a gente vai ter aí um período de férias, voltamos dia 4. Como é que é? Aí ele foi atrás e tudo aí mudaram. Mas mudaram, porque 42 dias também, seu Landinho. Pô, peraí, tá de sacanar, né? 42 dias também não dá. Férias são 30 dias. 31, vai. É um diazinho de lambuja, até 42. Com o Mundial de Clube. Com o Mundial de Clube se aproximando. Recopa, Supercopa e tudo que veio. O Flamengo perdeu tudo. Quer dizer, o Landinho, pelo que ele falou, ele interveio e reduziu o período. Mas ainda assim foi um exagero, quase um mês e meio. Ridículo isso, um absurdo, um negócio ridículo. Você teve um período de dezembro, com a antecipação do fim da temporada, pros jogadores voltarem mais cedo e fazerem todo o trabalho de condicionamento físico, né? E quando o técnico, que era o Vitor Pereira, chegasse em janeiro, tava todo mundo na ponta dos cascos. Tinha um mês quase pra trabalhar. Isso aí poderia fazer com a preparação física e ter um auxiliar dele que pudesse dar até alguns primeiros trabalhos, né? Ele já chegava, pegando os relatórios de como estão os jogadores e tudo, e mandar pau. Não, só começou praticamente em janeiro. Os caras voltaram já perto do Natal, aquela maré mansa e tal. Então, assim, o Dorival errou aí, porque concordou com isso. Aí o Dorival imaginava que ele fosse estar em 2023. Ele concordou. E a diretoria também. A diretoria é mais culpada ainda, porque permitiu. Permitiu. Então, essa postura do técnico da seleção brasileira, assim, de ser muito legal, não dá, cara. Você tem que ser o chefe, o líder. Aí ele ficou lá de fora da rodinha, eu achei que não dá. Não dá. Eu acho que ele não demonstrou capacidade pra isso. Ele vai ter mais oportunidades. Eu posso mudar de opinião? Posso mudar de opinião. Se ele for muito bem agora, se ele tiver uma postura mais de liderança, montando bem seu time, o time jogando, o que é mais importante do que jogar parquei bancada como líder. Tudo tá no combo. Agora, se ele antes ficava de fora e tudo, tava errado antes. Cara, você vai ter uma decisão por pênalti, o técnico se afasta. Eu já acho um absurdo essa história de jogador em campo definir. Ah, bateu o fulano, tava se sentindo melhor. O que eles te sentirem melhor? Não é assim, não. Tem que se definir no dia a dia de treinamentos. Todo mundo treina, o técnico observa, ou ele delega pra um auxiliar, né? Olha, eu não quero perder mais pênalti. No basquete, qual a preocupação de muitos técnicos? Não perder o jogo no lance livre. Tem time que perde o jogo no lance livre. Tem baixo aproveitamento. Os caras pegavam o Chaquinha Uniu quando jogavam, era uma volta nele direto. Exato. Porque ele errava tudo, quase. Errava tudo. Ele era bom em vários fundamentos, mas o lance livre dele era um desastre. A bola saia reta, pum, batia no aro. A quicava no aro e voltava, né? Voltava quase na cara dele. Era um horror. Botei topou com esse grego aí. Exato. Não, os caras faziam isso nele. Ele treina pra caramba agora. Final de jogo, quando aquela coisa de você forçar a falta pra mandar pro garrafão pra poder ganhar mais alguns segundos e tentar uma outra sexta, se ele tava perdendo, era só nele. A bola não podia ir nele. Cair a mão dele era falta nele. Então, é... Então, o pênalti, eu acho que o técnico tem que decidir. Ele pode até delegar pra auxiliar, que vai lá, tá... Quem gosta de bater pênalti aqui? Eu, 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 eu. Vamos lá. Treina e tal. Olha, quem bate melhor aqui é o Piperno, depois é o Thiago, depois é o Vampir, depois é o Mauro. Então, a ordem vai ser essa aqui. Aí, se o Piperno, sei lá, na hora sentiu uma pancada, na hora ali tá contundido, ou ele disser que não tá legal, tá inseguro pra bater, por alguma razão. Então, depois é o Thiago. Não, o Zé se do Thiago é o Vampirno. Acabou. Cara, no videogame é assim. No videogame você programa quem bate escanteio, quem bate falta na direita, na esquerda, quem bate pênalti. No futebol, o técnico se omite quando ele faz isso, tá a minha opinião. É omissão. Não deixou jogar. Deixou o quê, rapaz? Você é o comandante. Você tem que saber quem é o que bate melhor, o que tem mais frieza na hora H. Isso é função do treinador e da comissão técnica. Aí numa disputa de pênalti é pior ainda, porque você tem que ter pelo menos cinco batedores preparados. E você tem que olhar no olho de cada um, ver como é que tá na hora. Vamos imaginar o seguinte, você chega na hora lá e você escolheu um determinado jogador pra bater, né? Aí você chega ali e vê que o cara tá nervoso. O cara tá nervoso. O cara não tá acostumado a bater pênalti. Treinou bem, mas não tá habituado. O técnico tem que tá perto pra chegar e falar ô cara, vem cá, como é que tá? Tá nervoso, porra? Ô professor, tô muito tenso. Então você não bate. E fica de fora. Tá me entendendo? É o momento de conversar, são poucos minutos. De olhar no olho, né? Olhar no olho. Ele que tem que tomar a decisão. A decisão é do técnico, gente. Não pode ficar de fora. O jogador não vai pipocar. Falar assim, eu não quero bater. Você olhar pro cara e sentir, às vezes o cara dá uma tremida na hora. Ou não? Não treme? Não, eu falo daquela caminhada. Uma porrada deles deve tremer, gente. Tô comendo agora, isso que você tá falando. E tem aquele que não treinou bem e tudo, e diz o professor, eu quero bater. Mas se ele não treinou, eu vou bater, eu vou fazer, pô. Eu confio, eu vou fazer. Isso na hora, é sensibilidade. O técnico não pode ficar fora, cara. Ele não tava ali, falou, não, vou bater. Ele falou assim, se eu não for lá, eu sou o Romário. Se eu não for, eu tava vendo agora o Saltgate. Ele quase perdeu. Bateu, pô. O Romário não tinha o culhão pra cacete pra qualquer situação. O Saltgate, o Saltgate, né? O treinador da... Sim. Ele perdeu, não sei se foi na Eurocopa ou o Copa do Mundo. Ele já passou por isso. Você viu o que ele tá fazendo na seleção da Inglaterra? Ele não faz rola. Ele olha pra todo mundo e define. É você, isso que você tá falando. Você, você, você. Não quero ninguém com aqueles braços tudo um agarrado no outro que já bota a pressão no cara que... Pode ver a seleção da Inglaterra quando vai pra disputa de pênalti? Fica todo mundo à vontade. Nada daquele negócio... Quem fala isso? Não, o treinador da Inglaterra. Ele tá sendo pressionado e ele já perdeu um pênalti se foi em Copa do Mundo que eliminou a própria Inglaterra. Perdeu a final da Euro. É, e da Euro quem perde o pênalti é o moleque lá, sete anos foi bater lá em Wembrey. Tinha dezenove. Ele tem a com vinte e três agora? Não, na época ele tinha dezenove. Ele perdeu com dezenove. Dezenove anos. Pô, dezenove anos em Wembrey. Uma seleção que só ganhou um título em sessenta e seis. Foi a três finais com o Salt Gate se for agora com ele botando. Sim. A história da Inglaterra toda se chegar agora a essa final é a terceira final desde sessenta e seis com ele botando ele botando em três finais. Salt Gate. É, ele é o primeiro a chegar em três semes, né? Em sêmea, sêmea. E aí ele falou, ó, nada, nada, ele que olha pros caras e fala, vai bater você, você, você. Não quero ninguém abraçado. Aí eu não tava nem percebendo isso. Ele não deixa ninguém ficar com aquele... Imagina, irmão, chega uma final de Euro agora bate o Iamau. Aí, amigo, aí eu faço aqui pra esse moleque. Dezesseis anos ele vai fazer dezessete. Ele vai ter acabado de fazer dezessete. Eu tenho dúvida que ele vai bater. Você acha que esse moleque bate? Eu acho tranquilamente. Porra, mas aí o Iamau é que é foda mesmo. Dezessete anos. Ele faz dezessete um dia antes da final. Porra, imagina. Não, vamos que falam, esses garotos. Os garotos que... Dizem que os garotos são focados no sentido de... Não tem mais esse tipo de intimidação e tal, desse tipo de fator, né? De pressão e tal. O moleque chega lá e vai lá e resolve a parada. E é claro, né? Hoje eles têm muito mais independência. Esses meninos, eles passam a ser muito bem pagos desde cedo, né? Desde a base aí, sub-15, sub-não-sei-o-quê. Eles já têm salário, muitas vezes, muito mais do que o pai e a mãe e tal. Então, esse tipo de intimidação não tem mais. O menino vai lá e, assim, ele pede a bola. Dá aqui, eu vou lá e eu resolvo. A gente... Várias vezes aqui, já comentou a imagem lá do Hendrik no Rio, lá no jogo contra o Botafogo, o famoso... Dá aqui! Vem, vem em mim. Eu vou lá e resolvo. A molecada é assim. O pai me pede na segunda-feira e eu tava vendo a Sport TV que é o reparto brasileiro sub-17. Como é que tudo jogando ao vivo? Flamengo, eu tava jogando Flamengo e Botafogo. Então... Como é que tudo de sete anos já sai em televisão, Televisão mostrando... Você vai pegar um Estevão... Quando eu falo assim com ele, que sabia mais do que a seleção... A gente tá voltando aí pra rádio Jovem Pan em cinco segundinhos e aí eu te devolvo a palavra, velho Vamp, que aí você completa o pensamento. De volta, hein? De volta à rádio Jovem Pan, agora na rádio e no YouTube. Vamp. Aí, quando eu tava vendo, né? Quando eu falo que o Hendrick sabia mais de seleção do que o Dorival, não digo não, experiência de vida. Mas seleção brasileira ele já é convocado desde o sub-15, sub-17, sub-20, vai pra Terezópolis, viaja, é torneio de Toulon, é pré-olímpico, é não sei o quê. É uma coisa nova na vida do Dorival. O Estêvão, ele já vai pra seleção aí de base, eu tava vendo, ele tava jogando outro dia aí o Mundial sub-17, enfrentando a Espanha. Sim. Pegando a Espanha. Eu tava vendo o Estêvão jogando Brasil e Espanha no Mundial sub-17. Teve aí. Então, não é novidade nenhuma. Antes, quando eu comecei lá atrás, Não sei, eu jogava a Copa São Paulo, sonhava jogar, tinha uma Copa Rio de juniores, e tinha Copa BH, torneio gazetinha. Copa BH, opa. Torneio gazetinha no Espírito Santo, era tudo num busão, uma luta, sem televisão, sem nada. Onde que a gente rezava lá atrás? O profissional joga, o baiano, o juniores joga. Em São Paulo, o aspirante jogava. Era o quê? A imprensa chega mais cedo, torcedores que guardam a base, chegava mais cedo, então ficava olhando o time sub-20. Pô, tem um vou-pê, o dídeo e o Alex, acho que esses meninos jogam mais do que o que estava. O profissional não ia bem, a gente ia bem na preliminar, era obrigado o Hélio dos Anjos a convocar a gente para o time. A gente fazia preliminar paralelo, Vitória e Catuense, combate o baiano, profissional e juniores, a mesma tabela. Vai jogar Itabuna, preliminar. Então, essa era a visão, não tinha televisão para estar mostrando. A gente rezava para a imprensa chegar mais cedo e ficar olhando quem gostava de ver. Hoje você vê tudo aí, você vai pegar para o Estevam e dizer assim, você está convocado para a seleção brasileira. Ele pode ter admiração porque vê o Rodrigo, vê o Vinícius Júnior jogando na Europa, no Real Madrid, mas para ele estar ali convocado, é tudo normal, é tudo acostumado. Tudo acostumado. Personalidade, né, também. Já, o que você já viu. E já ganhando muito dinheiro, isso conta também. Olha aí, o cara já está realizado, financeiramente também. Você vai chegar assim para o Estevam e falar assim, qual foi a ver que você viaja de avião? Viajo, eu também viajo. Antes não, porra, o profissional vai, os caras viajam tudo de avião, a gente tem um sonho de avião. Hoje os moleques já sabem tudo que é avião com 15, 17 anos, hotel, churrascaria, fica tudo concentrado no mesmo hotel. Treina junto, não é duvidar nenhum quando chegar dizer, porra, vai sentir, tem um peso, lógico. A maturidade de ser mais velha é uma coisa, mas dizer que a convivência, o que se vive hoje, vive tudo igual, porra. Igual. 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 E aí